Brasil está vazio na tarde de comigo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol Brasil está vazio na tarde de comigo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol No fundo desse país, ao longo das avenidas Dos campos de terra e grama, Brasil só é futebol Nesses 90 minutos de emoção e alegria E se é sua casa, eu trabalho a vida Fica lá fora a cama, fica lá fora E tudo fica lá fora Brasil está vazio na tarde de domingo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol Brasil está vazio na tarde de domingo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol No fundo desse país, ao longo das avenidas Dos campos de terra e grama, Brasil só é futebol Nesses 90 minutos de emoção e alegria E se é sua casa, eu trabalho a vida Fica lá fora a cama, fica lá fora a cama Fica lá fora, tudo fica lá fora Brasil está vazio na tarde de domingo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol Brasil está vazio na tarde de domingo né Olha o sambão aqui, é o país do futebol E aí E aí E aí E aí E aí Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba